Penewise, a gente acordou. Ah, duvido. Saiu? Sim, eu consigo pegar o meu número. Quanto que é? Oi? Quem é que tá me ligando nessa hora? Pessoal, a gente tá gravando esse vídeo literalmente, tá? Às três horas da manhã. A gente esperou dar três horas da manhã pra começar a gravar. Por quê? Tem acontecido algumas coisas estranhas às três horas da manhã aqui, né? Quem não assistiu o vídeo lá do canal do Rio, vão lá assistir porque vão entender o que tá acontecendo, né? E a Lohan teve uma ideia hoje, né, Lohan? Inclusive, eu tô achando uma péssima ideia. Eu tenho uma pessoa hoje fazendo isso, entendeu, mãe? Que é ligando pra alguns palhaços nesse horário. Porque não sei exatamente o que acontece, mas... Não sei, alguns deles responderam a ligação como se você conseguisse falar com eles pra marcar alguma coisa. Eu não entendi direito. E eu quero ver se é verdade. Até porque a única pessoa que eu ouvi fazendo isso era dos Estados Unidos. Inclusive, você pegou esses números dos Estados Unidos, né? É. Ninguém aqui no Brasil fez ainda, entendeu? Então eu queria ver se isso é verdade ou se é uma coisa que só acontece nos Estados Unidos. Porque, se a gente for ver, os palhaços que tem hoje em dia são todos, né, de origem americana. Até pelos nomes a gente consegue ver. Mas eu separei alguns pra gente ligar. Mas como é que vai saber que a gente não tá nos Estados Unidos? Porque a gente vai ligar pra errar, né? Pai, eu não sou, não tô... Sei de nada, tudo legal. E agora eu tinha uma dúvida. Mostra isso, a Lohan, ela tem... Ela tem muito pavor de palhaço. É verdade. E ela tem ali um livro, ela tem ali um... Ó, a casa tá toda apagada, tá com flash, ó. Tá com a aula, né? Aqui, e alguém, né? Tem um bonequinho que ganhou de aniversário. É. Como que eu vou se lidar com isso? Eu falei pra mim que nada a ver. O boneco nem é tão assustador assim. E o livro tem só uma caricatura de um palhaço. O que eu tenho medo é do palhaço. Aqui, na verdade, eu não tenho medo de palhaço. O que me dá medo é de não saber quem tá atrás da máscara. Eu já expliquei isso algumas vezes, entendeu? O que me dá medo é isso. De eu não saber quem é a pessoa. Porque tá escondido numa cara de felicidade, entendeu? Então não dá pra saber quem é. No caso de alguns... Tá escondido numa cara de felicidade. No caso de alguns palhaços, nem de felicidade é, né? A Carla. Aí a Lohani deu essa ideia de 23 horas da manhã. A gente tava assim, sem conseguir dormir. Acabamos de assistir uma série. Terminamos de assistir uma série legal, né? A Lohani nos apresentou. Terminamos de assistir. E agora eu vou se morrer. Vamos ligar. Ó, eu separei aqui os palhaços pra gente ligar. O primeiro... E você conseguiu um número lá nos Estados Unidos, é isso? Ó, não mostra o número não, porque vai que é de alguém, que é mentira. E aí depois vaza o número da pessoa. O primeiro palhaço... Se vocês conhecerem primeiramente os que eu vou falar aqui, comendo. O editor, se conseguir achar, bota uma foto. Não, por favor, editor. Põe uma foto aqui. Vai ficar devendo pra gente a foto. O primeiro palhaço é o Killjoy. Quem? Killjoy. Gente, isso é por assim... Eu nunca ouvi falar desse palhaço. Kill é... É pesado. É, sim. Tá, o editor vai botar a foto dele aqui. Vamos lá, você quer que eu fale? Você tem a história dele? Eu tenho, mas é pesado. Tenta falar de um jeito melhor possível. Na história, em quatro filmes, um jovem traz um boneco palhaço à vida pra vingar sua namorada. Traz um boneco à vida? Tipo o Chope, então. O que é o Pio, Chope? A vingança não é uma coisa muito boa, né? Imagina trazer um palhaço, um boneco à vida. Posso ligar pra ele? Ué, se conseguir... Esse aí é o Killjoy. Killjoy. E esse é lá da... Peraí, ó, tô ligando. Comenta aí se alguém conhece esse palhaço. Ó. Tá no máximo? Tá chamando. Porque o nosso telefone tem o número... É, tem... Deixa eu ver... 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 Oi... Fala em português também... Oi... Alguém está lá... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que que ele falou? Nada, só tá fazendo barulho... Deve ser trote, não? Tipo assim, botaram o número lá pra ligar... Pra... Pra... Pra brincar com a pessoa... Tá estranho... Tá... É, parece... Não sei se... Parece que é um... Alguma falha na linha... Sei lá... Ele desligou... Ele desligou ou você? Não sei... Alguma falha na linha... De conexão... Sei lá... Não sei lá... Eu achei... Já achei bem estranho, né? Como é que é o nome desse? É... Killjoy... Tem outro... Tem outro? Tem outro? E qual o nome? Esse é o Twist... Twist... Vai comentando aqui se vocês conhecem... Vai dar foto aqui... É... Comenta aí se vocês conhecem... Eu vou falar... Eu vou falar a história... Gracie... O palhaço... Trabalhava em festas... E eventos... Em frontiers... Nossa... Ele foi acusado de... Como é que falou isso? De fazer mal... É... A 30 jovens rapazes... Nossa... Entre 1972... E 1978... Muito antigamente... Nossa... Muito antigo... Muito antigo... Então ele não tá mais vivo... Tá tranquilo... Como se... Nessas histórias de terror... O palhaço fosse um ser humano normal, né? Nunca é... É verdade... Meu Deus... Eu vou tentar ligar pra ele... Nossa... Mas é muito antigo, né? Twist... Você tirou esses números todos... Da... Da internet... E tá exposto lá pra todo mundo... Sim... Sim... Foi difícil fazer a procura... Você falou, né? É... Foi muito difícil... Porque tem que ser em inglês, né? Mas ela conseguiu encontrar... Mas tem muitos números, né? Sim... Infinitos... Tipo... Eu peguei só alguns... Porque os números se repetiam iguais... Então eu não achei que poderia ser de verdade... Entendeu? Vou tentar ligar pra esse Twist... Twist... Tô chamando... Se der essa erro, não ia nem chamar, né? É... E a número americano também? É... Todos eles... A gente tem um passaporte americano... Por isso que liga, gente... Atendeu? Entendeu? Não... Atendeu? Atendeu? O que eu falo? Não tem nada? O que eu falo? Oi? Oi? Não, não atendeu nada... Atendeu, pai? Tô vendo aqui... Mas não tá... Fazendo nada? Desligou... Então eu vou ligar de novo... Então eu vou ligar de novo... Hoje eu vou ligar de novo... Hoje eu digo... Diga isso... Como assim internet discada? Internet discada... Na nossa época... A internet não era banda larga... Tinha que discar... E era esse barulho... Você também, né amor? Mas ele diz... Que... Esse palhaço era de 1972... E 1978... Que ele agiu... É... É... É antes da internet... É antes da internet... Não, mas só pra... Mas você... É muito antigo... Sim... É muito antigo... Assim... O começo... Esse barulho foi bem legal... Mas no final... Deu um... Parece que tinha alguém rindo... Não parecia? Eu tenho... Tá ligando pra quem? Eu tenho um outro... Quem? Que é um hotel de palhaço... Hotel... Ah, já ouviu falar... Sim, já ouviu falar... Acho que é em Las Vegas... Se eu não me engano... Ó... Eu não tô com a localização exata dele aqui... Eu já ouvi falar, sim... É o Kroll... Eu também... Kroll Hotel... Isso... Fica em Nevada... Nevada então... É... Lá fora, gente... E assim... Vou tentar ligar pra lá... Porque vai... Nevada e Las Vegas... Las Vegas fica em Nevada... É... É... Eu realmente não... Tá dizendo... Tô no par... Nevada... Nevada, sim... Nevada é um estado... Tipo... Mas eu tenho um número... E... Tu tem um número... Porque pelo que parece... Esse foi fácil achar... Você consegue... Reservar um quarto lá... Se quiser... Como assim? Mas tem um que é super famoso... Eu não sei exatamente o número do quarto... Porque aconteceram coisas... Não... Eu já vi falar disso aí... Mas eu não sabia que era pra você realmente se hospedar... Sim... Pra mim era tipo um museu... É um quarto mesmo... Com vários palhaços... Sério? Existe real... Sim... Eu pensava que era um museu... Não... É um hotel realmente... É um hotel... Não... Então liga aí... Tem um número na internet... Pra qualquer um pegar... Muito fácil... Talvez a gente marque... Sei lá... Reserva... Não... Isso aí... Tenta outro... Não... Só tem um... Só tem um número... Não... É isso aí... Mas por que teve um erro... Não sei... Será que mudaram o número? Deve ter mudado... E tanta gente ligando... Eu acho melhor a gente parar por aqui... Tipo assim... Não... Eu tenho só mais um agora... Só mais um palhaço... Só mais um palhaço... Tem certeza? Aham... Porque aquele da chamada de escada... Eu achei bem esquisito... Eu sei... Aquele primeiro... Eu pensei que fosse erro na linha... Mas o segundo... Aquela... Não faz sentido aquela escada... No final... Não faz sentido... É... Hoje em dia não se usa mais internet assim... Mas eu tenho... Eu tenho o último... Que é o mais conhecido... Quem? Não tinha coisa... Ah... Duvido... Sério? Ah... Ele surgiu há milhares de anos... E ele tem origem em uma outra dimensão... Chamada macroverso... Isso eu não sabia... Ele apareceu no planeta Terra... Em um evento cataclísmico... Cataclísmico... Olha isso... Exigiu muito essa discussão... Sim... Algo bem parecido com a colisão de asteroides... Exatamente onde fica hoje... A cidade de Derry... Nos Estados Unidos... É lá onde ele aparece então, né? É... Agora falando sobre ele... Ele consegue mudar de forma... Manipular a realidade... É... A gente viu isso no filme, né? E passar despercebido pelos adultos... Nossa... Só criança que vê isso... É... É bizarro... É tipo mudar de forma, gente... Ele pode se transformar no que ele quiser... É... No filme ele ficava grande... Ele ficava pequeno... Sim... E mudar a realidade... Ele pode fazer você ver o que ele quiser... Nossa... É bizarro... Não, a gente vai ligar... Não, a gente vai ligar... Eu vou ligar... O que que tu acha? Eu acho melhor não ligar... Esse aí é o mais... Eu vou ligar... É o que você tem medo, né? Aqui, ó... É o... É ele, né? Ali, ó... Eu vou ligar... Eu vou ligar... Então é contigo, né? Esse também é dos Estados Unidos o número? É... Deixa eu botar... Cuidado, né, Rony... Pra não... Porque teu número tá aí aparecendo pra todo mundo... O hotel... É ruim quando a gente liga pra alguém... Entendeu? Pai... Oi... O que 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 é? Pai... Pai... Oi... Quem é? O que é? Tudo que é? Tem alguém aí? Bom... Gente... Pronta, Rony... Hello... Eu não tenho inglês... eu acho que você não viu não batendo na porta é batendo mas assim eu acho que alguém coloca esse número já para assustar as pessoas não acha não a gente outra coisa que eu vou pedir para vocês se vocês tem um número aí do palhaço já ligou porque tá exposto lá na internet vocês comenta aí quem já ligou eu acho que já deu eu acho que já deu até porque eu não acredito E aí E aí e eu acho que foi eu já estava batendo é uma ligação oi 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 quem é que tá me ligando essa hora Quem é? Como vai? Tudo bem? Ai, está muito estranho. Desliga o seu telefone. Obrigado por lhe fazer companhia essa noite. E? Rony, desliga o seu telefone. Pergunta quem é. Pergunta quem é, Rony. Quem é? Alô? Quem é? Quem é? Pra quem você ligou? Eu liguei pro Pennywise, mas eu estou falando com quem? Eu sou ele, já que você ligou pra ele. Eu sou o Pennywise. Não, desliga o seu dinheiro. Eu não acredito que é você. Eu posso fazer uma chamada de vídeo? Você pode fazer o que você quiser a partir de agora. Ué, gente. Desliga isso aí. Desliga! Desliga o Rony. Não, não liga mais não. Não, Rony, desliga. Ai, eu vou ter que fazer. Acabou. Não, Rony. Rony, desliga. Eu vou salvar o contato e vou... Não, Rony. Não, Rony. Olha aí. Foi bem esquisito, gente. Olha só. Eu vou ser sincero. Pra mim é uma pessoa que coloca o número pra assustar os outros. Então vamos ver. Eu salvei o contato. Você não vai fazer. Quer que eu grave a tela? Quer que eu grave a tela, mostre. Não, tu vai ligar? Sim. Então, grava a tela. Mas assim, eu vou logo dizendo que eu sou contra. Porque pra mim é uma pessoa que não tem nada a ver. Não liga, Lohony. Que tá usando isso aí. Não liga. Não liga. Não deve nem atender. Porque, entendeu? Não é ele. Como assim? O Pennywise é de... Qual é o ano? Que o Pennywise apareceu durante esse antigo, também o ano. Vou ligar. Tem certeza, Lohony? Lohony, não liga. 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 Vai, olha isso daqui, vai. Vai, vai. Não fiquem com medo. Ai, meu Deus. Que isso? Lohony, não liga. Tá gravando a tela? Olha a carabelinha. Calma. Calma, grava a tela. Não deu pra ver nada pela frente. Eu vou gravar a tela, calma. Por que estão com medo? Vocês não queriam isso? Vocês não me ligaram? Ô Rainha... O que é isso, Rainha? Onde você tá? Olha a cara dele. De onde você é? De qual país você é? Ele tá falando português. Será que ele fala algum direito aqui? Eles vão em qualquer lugar, mas hoje eu separei essa noite para estar com você e com você e com a sua família. Júlio, tá repreendido. Tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar com você essa noite. Tá repreendido em nome de Jesus. Rádio, fica isso aí. Rádio, faz alguma coisa. Rádio, meu Deus. Deixa eu mostrar aqui. Júlio, acabou. Eu quero mostrar aqui pra eles ver. Júlio, você deixou a Rádio gravar hoje. Júlio, chega. Não tem conversa, não. Que? Que? Conversa comigo. Eu gosto de conversar. Tá, então você arrumou outra pessoa... Gente... Fora! Fora! Deixa isso aí, Rádio. Olha... Desliga. Olha só, que coisa feia. É ele mesmo. Como é que pode, Lorraine? Lorraine, desliga, desliga. Isso é trote? Você tá querendo enganar a gente? É trote? Você ligou para o número zero essa noite. É uma noite muito especial para a noite. Desliga. Ai, eu vou desligar. Desliga. Eu vou bloquear. Vou bloquear. Não é isso, Júlio. Agora ele tem teu número. Agora ele tem teu número. Como que a gente conseguiu ligar e falou? Cara, alguém... Pra mim, alguém colocou. Ai, tá me ligando aqui. Quem? Tá me ligando. Pra mim, alguém colocou esse número e tá... É ele de novo. Peraí, vou gravar. Peraí, 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 pera. Pera, pai. Me ajuda, pai, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quê? Você não... Onde é que eu tô? Onde é que eu moro, então? Mas aí você... Mas aí você descobriu meu sotaque pelo DDD, né, filho? Você tá achando o quê? Palhaço... Palhaço tonto? Calma, ele tá nos Estados Unidos. Tá gravando a tela? Tá gravando a tela? Isso aí acabou. Ele é muito feio. Vai que vai desligar. Vai que não liga mais, desliga pra ele não te ligar nunca mais. Olha, eu vou desligar, não me liga mais. Para de me olhar! O que é isso? Janela? Será que você não pode ter uma surpresa com o seu cachorrinho Zion? O que é isso? Ah! Vai me levar a tela. Para! Ai gente, Ian! Calma gente, calma. Isso aí, tá vendo? Eu sabia que não era uma boa ideia. Cadê? O Zion? O Zion vai na minha frente, mano. Cadê o Zion? Zion! Pai, desce. Cadê o Zion? Pai, eu vou descer. Zion? Tá, tá aqui. Vamos descer, eu quero ver o Zion, pai. Eu sabia, eu sabia que isso não era uma boa ideia. Sai, sai, sai! Eu sabia que isso não era uma boa ideia, o Zion. Eu sabia. Rápido, rápido! Shhh! Fala baixo. Ele mandou olhar. Ele mandou olhar da janela, né? A piscina tá vermelha. A piscina tá vermelha, Ana. Ai, piscina tá vermelha. Olha. Isso, gente. Zion, tudo bem? Calma, calma. Tudo bem, meu filho? Tá. Tá. Tá vendo? Ele tá brefando, mas como é que ele sabe o nome do Zion, né? O Zion tá meio agitado. Ô, Zion. Deixa eu fechar, amor. Depois você late. Gente. Pai, tira aquele vermelho daquela piscina, pai. Quem botou a piscina vermelha, hein? A piscina vermelha. Oi? Tira esse vermelho da piscina, pai. Pai, balão. O quê? Pai, tem balão ali. Pai, faz aquele balão. Calma, gente. A porta tá fechada. A porta tá trancada, mas tem um balão lá. Olha, gente. Sai de perto, pai. Não dá pra ver. Pai, se esconde. Peraí. Pai, se esconde. Pai, se esconde. Pai, querido. Pai, querido deus. Se esconde, Ana. Pai, é ele. Pai, é ele. Aonde? Não tô vendo, Ana. Mentira, mentira. Se esconde. Ele tá com o meu sozinho. Abaixa. Isso não pode estar acontecendo, pai. Pai. Meu Deus. Calma, querido. Calma, querido. Não tá vendo a gente. Calma. Olha o que você fez. Tá vendo, mãe? Eu falei que não era pra ligar. Não era pra ligar. Não era pra ficar ligado. Olha que coisa feia, gente. Não, mãe. O que foi? Gente. Meu Deus. E agora, gente? Você vai lá? Vamos tirar a máscara desse palhaço. Gente. Calma. Abaixa. Eu vou tirar a máscara desse palhaço. Eu vou lá tirar a máscara desse palhaço. Não, Ana. Não, Ana. Tu vai aonde? Meu Deus. Calma. Se abaixa. Se esconde. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá amarrando a bola ali. Gente. Gente. Acho que ele viu a gente aqui. Vamos se esconder. Vem, gente. Vem. Vem, gente. Ju, ele já viu. Eu acho que ele já viu. Vem. Cuidado, Ana. Cuidado. Cuidado. Cadê ele? Ué. Sumiu? Como assim, pai? Como assim? Ele sumiu? Ele sumiu. Eu sabia que não era uma boa ideia, Laura, de você ligar. Eu sabia que ia dar nisso. Ele deixou um balão ali e sumiu. Ele sumiu, gente. Olha, gente. Eu sabia que isso não era uma boa ideia. Manda a Alexia desligar a piscina, Lohani. Onde vai ter uma piscina? Alexia. Você vai chegar aqui se ele tiver escondido. Desligar a piscina. Não. Algum zinco tem um nome de piscina? Alexia. Desligar a churrasqueira. Muito bem. Olha só. Ele deixou o balão. Não. Eu não vou sair. Eu não vou sair, não. Eu falei pra você sair, pai? Não. Deixa isso aí, Lohani. Deixa eu sair. A porta tá trancada. A gente tem que sair. É três horas da manhã e a porta tá trancada, gente. A gente tem que sair, gente. A gente tem que saber. Não. Vamos dormir todo mundo junto. Que dormido. Deixa eu ir lá ver então. Segura aqui. Não, não vai, não vai, não vai. Ele pode entrar. Entendeu? Abrir e ele entrar? Não. Entendeu? Meu Deus. Vamos, gente. Agora a gente ir se trancar no quarto. Porque todos aqueles meninos que você... Rony, não liga mais. Não liga mais. Que absurdo. Até amanhã. Tchau. 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 Amém.